A GASETA DE LISBOA Foi o primeiro jornal impresso português e foi iniciado em 1715 Em 1762 a GASETA DE LISBOA foi suspensa Mas 300 anos depois nós ainda conseguimos aceder às suas publicações Por analogia, o Diário Digital foi o primeiro jornal nacional publicado exclusivamente online E foi iniciado em 1999 Porém, em 2017, teve uma vida relativamente curta O jornal Diário Digital desapareceu Apenas após 20 anos do seu começo Como é que nós acedemos à informação das publicações do Diário Digital? O problema é que 80% das páginas que estão disponíveis hoje Desaparecem ou mudam para um conteúdo diferente no prazo de apenas um ano Nós nunca produzimos tanta informação Nunca tivemos tanta informação disponível e acessível E nunca perdemos tanta informação É neste contexto que foi criado o arquivo.pt Portanto, tal como desde que se inventou a imprensa Em determinada altura se decidiu e chegou à conclusão Que seriam necessários arquivos ou bibliotecas Para preservar a informação impressa De modo que ela estivesse acessível e fosse preservada para gerações futuras Também no caso das páginas ou de informação publicada na web Se chegou à conclusão que seriam necessárias organizações e serviços Que preservassem a informação publicada na web Para que esta fosse preservada para a memória futura E é isso que o arquivo.pt faz Portanto, o arquivo.pt está disponível em www.arquivo.pt Portanto, qualquer pessoa pode aceder ao arquivo.pt quando quiser E é um serviço público Então, como é que qualquer pessoa pode pesquisar e aceder ao arquivo.pt? Bom, pode pesquisar à Google, como se costuma dizer Ou seja, pode inserir um conjunto de palavras-chave E encontra páginas do passado que continham estas palavras-chave Por exemplo, aqui, eu pesquisei por eleições presidenciais Não tinha de memória quando é que tinham Queria encontrar uma página antiga Não tinha memória quando é que tinham sido As últimas eleições presidenciais antes de 1999 Então, pesquisei eleições presidenciais antes de 1999 E obtive aqui um conjunto de resultados E escolhi este resultado, esta página Que qualquer pessoa pode ver no arquivo.pt Que apresenta os resultados presidenciais de 1996 Este site é interessante porque foi a primeira cobertura online Que foi feita de umas eleições E, inclusivamente, neste site Conseguimos também aceder a informação relativa às campanhas Os resultados e até mesmo a campanhas eleitorais anteriores Que foram desta vez colocadas online Através desta nova tecnologia que era a web em 1996 No entanto, se nós soubermos o endereço da página Que contém a informação que nós queremos pesquisar Podemos ir a arquivo.pt e colocar aqui o endereço Que neste caso eu escolhi presidencia.pt E conseguimos ter, então, obtemos uma listagem De todas as versões preservadas a partir deste endereço Por exemplo, se clicarmos aqui Saltamos para a versão de 11 de Abril de 2006 E por aí fora Então, das versões mais antigas que nós temos Do site oficial da Presidência da República É este, do ex-Presidente da República Cavaco Silva Se clicarmos em qualquer um destes links Podemos navegar no site como se estivéssemos em 2006 Portanto, somos transportados para o passado E conseguimos, assim, navegar na informação tal como ela era Podemos também aqui, de alguma maneira, escavar Ao longo da história desta página Se estamos à procura de uma determinada informação Ou de uma determinada versão E, portanto, aqui navegamos ao longo do tempo de uma página Criámos, em colaboração com o Museu da Presidência da República Uma viagem no tempo Portanto, é uma cronologia de eventos documentados Através de páginas preservadas pelo arquivo.pt E esta cronologia está disponível no arquivo.pt barra presidentes Portanto, temos aqui uma série de eventos Que foram selecionados em colaboração com o Museu E depois, os utilizadores, ao clicarem nestes eventos Podem ver a página preservada Que documenta, de alguma maneira, este evento Uma página do passado Passando agora Passando agora para o prémio Que é a principal razão de estarmos aqui hoje Portanto, o prémio arquivo.pt Tem como missão fomentar trabalhos inovadores Que utilizem o arquivo.pt Portanto, podem ser trabalhos sobre qualquer tema A única regra, a única imposição É que utilizem o arquivo.pt Como principal fonte de informação Os trabalhos podem ser realizados em equipa Ou de forma individual E para submeter uma candidatura Basta submeter um texto Uma descrição sucinta de cerca de 2 mil palavras A explicar o que é que foi o trabalho E um vídeo de 3 minutos Os 3 melhores trabalhos vão ser Vão ser premiados com 15 mil euros Portanto, 10 mil euros para o primeiro classificado 3 mil para o segundo e 2 mil para o terceiro E este prémio, a edição de 2019 Tem o alto patrocínio da Presidência da República Se quiserem saber mais acerca do prémio Basta ir em arquivo.pt.br A avaliação das candidaturas será feita por um júri externo Com individualidades de diversas áreas Da área da tecnologia, da área da gestão Da área da comunicação, da área do empreendedorismo Que nos ajudarão a selecionar quais serão os melhores trabalhos Como já foi dito Os vencedores serão anunciados em julho Durante o evento Ciência 2019 Mais concretamente Entre 8 e 10 de julho Caso queiram marcar nas nossas agendas Para não perderem este evento Em tom de inspiração Vou apresentar aqui os vencedores Os 3 primeiros classificados Do prémio de 2018 E o primeiro classificado Foi o Conta-me Histórias Portanto, qualquer pessoa pode ir a contamestorias.pt E experimentar e utilizar esta ferramenta Portanto, basicamente O que é que faz o Conta-me Histórias? O Conta-me Histórias gera uma narrativa Em tempo real acerca de qualquer assunto Portanto, se nós chegarmos Ao site contamestorias.pt E escrevemos Marcel Rebelo de Sousa Ele vai ao arquivo.pt Procura notícias relacionadas com Marcel Rebelo de Sousa E apresenta uma narrativa temporal ao longo do tempo Em que o utilizador pode clicar em qualquer um destes eventos E será redirecionado para a página arquivada De onde foi a fonte deste evento Este Conta-me Histórias Este site também dá uma indicação De se a informação ou se a notícia Teve um tom, um sentimento positivo Ou negativo Pronto, esteja gerado de forma automática Mas mesmo assim pode ser bastante útil Também tem duas formas de apresentação Portanto, horizontal e vertical E permite também depois fazer Até clouds E encontrar temas relacionados com aquilo que nós pesquisamos Aqui escolhi, por exemplo, esta notícia Portanto, se eu clicar aqui neste primeiro resultado Não conseguem ler Mas o resultado diz Marcel Rebelo de Sousa Aconselha jovens Clicamos E então depois no arquivo.pt Conseguimos aceder a esta página Do eol.sa.pt Que é 2009 E em que se pode ler Que Marcel Rebelo de Sousa Aconselha jovens Aconselha jovens, perdão Profissão antes da política Eu por curiosidade cliquei neste link E já não estava online Portanto, passado 10 anos Esta informação já não está online E é uma informação interessante E é de um jornal Exclusivamente online Ou pelo menos esta versão é exclusivamente online O segundo classificado Foi um estudo Acerca do conceito da homossexualidade Em 20 anos de publicação no jornal Expresso Foi um estudo misto quantitativo e qualitativo Foi realizado por uma equipa Em que mais concreto Uma família de psicólogos Que neste caso Usou as ferramentas do arquivo Portanto, não desenvolveu uma ferramenta nova Ao contrário do primeiro classificado Usou as nossas ferramentas E esteve manualmente Ou humanamente A analisar os diversos artigos publicados Ao longo do tempo Segundo os autores me explicaram Eu escolhi um Expresso Porque foi dos primeiros jornais em Portugal A abordar o tema da homossexualidade E com este estudo Veja agora Qualquer pessoa pode aceder a uma página Que tem estas imagens Também tem um vídeo E tem uma memória descritiva Em arquivo.pt Barra estudo E também tem lá o contacto dos autores Caso queiram saber mais Portanto, qualquer pessoa pode aceder a esta informação E consegue-se ver De uma maneira muito simples E muito rápida Com o trabalho que foi feito por estes investigadores Claro que está Qual é que foram as mudanças sociais ao longo do tempo Em relação a este assunto Portanto, aqui neste primeiro quadro Neste primeiro gráfico Mostra-se o número de publicações Que foram feitas no jornal Expresso Ao longo do tempo Em torno do tema da homossexualidade Consegue-se ver que houve aqui um pico E depois foi caindo Mas depois os investigadores foram mais além E aqui mostram Portanto, as notas a vermelho Mostram que era uma notícia Que era de alguma maneira Não sei se o termo que eles usaram Foi depreciativo Mas de alguma maneira Tinha um sentimento negativo Mas aqui já não foi uma análise automática Foi uma análise humana E o verde Era uma contrarresposta Portanto, neste caso Que era um sentimento mais favorável De defesa Portanto, e aqui embaixo Aparece uma série de notícias Que fundamentaram Esta análise ao longo do tempo O terceiro classificado Foi o arquivo de opinião Está disponível O arquivo de opinião.pt Que basicamente É um serviço online Portanto, qualquer pessoa Também pode usar quando quiser Em arquivo de opinião.pt Passa a redundância E é um portal Que permite pesquisar Apenas sobre arquivos de opinião Sobre artigos de opinião Neste caso Sobre qualquer assunto Portanto, eu peguei no mesmo exemplo Que apresentei há bocado E neste caso Apresentei Os fazedores de opinião De alguma maneira Mudaram ou não A sua opinião Acerca desta pessoa Ou por outro lado Nós podemos também pesquisar Por artigos De determinados autores Portanto, tem aqui Uma pesquisa avançada E nós podemos chegar aqui E pesquisar Artigos de diversas pessoas E Pronto, temos aqui Não consigo ler aqui Mas basicamente isto diz Diz o nome da pessoa Depois diz o nome de artigos E o intervalo temporal Sobre o qual Estes artigos foram Publicados Este portal tem uma particularidade interessante Porque combina Quer a informação que está online Combina a informação que está online Com a informação que está preservada Portanto, conseguimos ter aqui Uma mistura Ou uma ligação Entre o passado E o presente Portanto, para concluir A minha apresentação Eu gostaria de deixar aqui Uma mensagem que eu gostava Que refletissem E que levassem para as vossas organizações Ou para as vossas casas Que é A informação online Também é património nacional Ou seja, se eu vos disser que informação é poder É um lugar comum Toda a gente concorda E nós guardamos nossos livros Nós guardamos Muita informação em papel Mas hoje em dia Nós cada vez mais Produzimos informação Em formato Exclusivamente online E nós consumimos informação Também está em formato Exclusivamente online Portanto, eu acho que está na altura De nós Chegarmos aos dias de hoje A nossa consciência Chegar aos dias de hoje E começarmos a considerar Que informação online Não se pode perder Porque é um património único E que é útil para nós E é útil também Para as gerações futuras Porque nós hoje Quando vamos à Biblioteca Nacional Por exemplo Tiremos partido Daquilo que as gerações anteriores Nos deixaram Mas temos de pensar Também nós Estamos a produzir Tanta informação online O que é que nós estamos a deixar Para as gerações futuras Se não guardarmos Esta informação Portanto, quando quiserem Pesquisar informação Sobre o presente Usem o vosso motor De busca favorito Pode ser o Google Pode ser outro Mas quando quiserem Pesquisar informação Sobre o passado Lembrem-se De utilizar O arquivo.pt Portanto Pesquise páginas do passado Com o arquivo.pt É uma mensagem Que eu gostava Que retivessem Sempre precisassem Pesquisar informação Quer seja informação Que foi publicada Exclusivamente online Quer seja informação Que possa ter sido digitalizada Colocada online E entretanto Possa ter desaparecido Portanto Nós temos Por exemplo Algumas páginas Acerca da celebração Da Primeira Grande Guerra Que foi concluída O ano passado E se nós formos a pensar Foi algo que aconteceu Há 100 anos Mas como foram feitas Estas celebrações 100 anos depois Existem imensas páginas Na web Acerca da Primeira Grande Guerra Portanto O investigador Que esteja a estudar A Primeira Grande Guerra Também pode usar O arquivo.pt Para encontrar informação Para a sua investigação Divulgo o prémio Arquivo.pt 2019 Portanto As candidaturas Vão estar abertas Até dia 3 de maio Nesta fase O que nós precisamos É divulgar O máximo possível Para que as pessoas Que tenham interesse Em candidatar-se Possam Ter ainda tempo Para aplicar Os seus trabalhos Para desenvolver Os seus trabalhos E submetê-los Para que consigamos Ter mais e melhores Candidaturas Do que em 2018 E para finalizar Nós temos Uma lista de e-mail Que usamos Para entrar em contato Com a nossa comunidade E nós convidamos-vos A inscreverem-se Nessa lista de e-mail Caso não o tenham feito Porque temos Um pedido em particular Este ano Que tem a ver Com as eleições Portanto Nós fazemos Coleções especiais Quando se tratam Quando ocorrem As eleições Enquardamos sites Dos candidatos Ou dos partidos Antes das eleições E depois das eleições Mas Precisamos De ajuda Da comunidade Para nos ajudar A identificar Estes sites Para que nós Possamos guardá-los Da forma mais Exaustiva Possível E mais cuidada Portanto Nós Quando Iniciarmos Estes trabalhos Vamos mandar um e-mail Para esta lista de e-mail Portanto Se vocês nos quiserem Ajudar A identificar Estes sites Nós ficaremos Muito agradecidos Portanto Nós só usamos Esta lista de e-mail Para as coisas Mais importantes E qualquer pessoa Pode Desinscrever-se Quando quiser Gostava de agradecer A vossa apresentação A vossa presença Peço desculpa E Divirtam-se Aplausos 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 Obrigado por esta questão Ambas as abordagens Portanto Quando fazemos Por exemplo Estas recolhas Cuidadas Das eleições É um processo Que parte De uma agenda Humana Portanto As pessoas sugerem Algumas páginas E nós depois Usamos Algoritmos Para ir aos motores Busca e expandir Estas pesquisas Portanto De uma vez que a informação Que ainda está online Nós conseguimos A partir destas Primeiras páginas Conseguimos identificar Outras que também São relevantes E guardar esta informação Portanto Isto é para as recolhas Que nós chamamos Especiais Na situação No nosso Modo de trabalhar Normal São executadas De forma automática E como é Que isto funciona Portanto Do domínio.pt Recolhemos todas as páginas Sempre E temos uma Colaboração Com o dns.pt Em que Conseguimos Ter uma lista Dos domínios E recolhemos a informação Portanto Uma pessoa Quando registra Um domínio.pt Já tem à partida Garantido Que vai ser preservado E este processo É feito de forma Completamente automática Pronto O que acontece É que nem todos os domínios Estão registados Em .pt Neste caso O que nós Agradecemos E o que recomendamos É que as pessoas Sugiram que os sites Sejam Sugiram que nós Preservemos os sites Portanto Qualquer pessoa Pode ir a Arquivo.pt Barra sugerir E sugerir um site Para que nós O guardemos E estas Recolhas São feitas Mais ou menos De 3 em 3 meses Depois temos Recolhas Que fazemos Todos os dias Pronto E como são Recolhidas Todos os dias São mais onerosas Neste momento É uma lista De cerca De 361 Websites Que nós Selecionamos Cuidadosamente E todos os anos Revemos Para ver se a lista Ainda está atualizada E assim sendo Depois recolhemos As páginas E já agora Também temos Uma recolha nova É um serviço novo Que se chama Recolhas de alta qualidade Eu não ia falar Mas já agora Aproveito aqui A ocasião Portanto Permite que nós Façamos Nós recolhemos Principalmente Páginas E imagens Mas por exemplo Vídeos embebidos Nós não recolhemos De forma automática Mas se houver Um determinado site Que por exemplo Vá a ser desativado E que se queira Este site pode ser Preservado Num serviço Que nós chamamos O memorial É o memorial Do arquivo.pt E então Nós fazemos Uma recolha De alta qualidade Em que recolhemos tudo Pode ser Pode ter vídeos embebidos Pode ter conteúdos Interativos Guardamos esta versão Da forma mais cuidada Possível E depois O próprio domínio Pode-se manter Ao longo do tempo Portanto Se quiserem ver isto A funcionar Que eu estou aqui A fazer bonecos Com as mãos Pode não ser linear Mas pode ir A www.mic.pt Que foi um órgão Uma agência do Estado Que entretanto Já não existe E portanto Vão ao Google Escrevem um mic.pt Têm um resultado E quando clicam Vão para o arquivo.pt Portanto O site de alguma maneira Mantém-se vivo A informação Mantém-se acessível Mas já não existe O custo De estar A manter o servidor De estar A fazer atualizações De segurança De estar A fazer uma série De coisas Neste caso Por parte De uma agência Que já nem existe Portanto Podia ser Algo difícil De operacionalizar Alguém teve mais Alguma questão A única temática A única temática é Desde que se usa O arquivo.pt Como principal Fonte de informação Portanto Pode ser Sobre qualquer tema Nós este ano Lançámos Um serviço Um serviço Não Não quero chamar Um serviço Um projeto experimental De pesquisa de imagens Portanto O fator inovador Em relação Ao ano passado É que existe Mais esta nova Ferramenta Que nós estamos A desenvolver E os Os candidatos Podem recorrer A esta ferramenta Para fazer trabalhos Inovadores Mas pode ser Sobre qualquer tema Ok Excelente questão É assim Nós somos uma infraestrutura Que preserva a informação Tal como ela era Portanto Nós não tomamos posse Da informação A informação É dos autores A prioridade intelectual É dos autores Portanto Se um autor Não quiser Que a sua informação Seja preservada Está no seu legítimo direito Portanto Basta apresentar Os documentos Ou algum tipo De comprovativo De que o documento Que aquela página Lhe pertence E nós Deixamos de preservá-la Portanto É um serviço público De prezação Para os autores Portanto Nós Por outro lado Um autor Pode fazer Uma Pode dar uma diretiva Para que nós não vamos Ao seu site Pronto Exatamente Exatamente E nós Inclusivemente Damos formação Acerca desse processo E portanto Sim Chama-se Robots Exclusion Protocol Exatamente É isso mesmo É isso mesmo É isso Um Google para o passado Bem então Vou concluir a minha apresentação Mais uma vez Muito obrigado pela atenção Aplausos 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 Aplausos